Perdeu mais, favoritismo do Grêmio, agora a gente precisa levar em conta a disposição do São Paulo em tentar fugir da segunda divisão e também o estado do gramado que realmente... A equipe do São Paulo, opção com o pé esquerdo é o Murilo, com o pé direito o Nego, mas é o Murilo quem vem pra bola, ele levanta, corte feito de cabeça. Agora vai ficando mais uma vez, faz bem a pesada, puxando o time do Rio Grande a frente, Murilo fez a finta, protege bem na perna esquerda, descola o toque de lado, vem chegando o São Paulo, é claro, gosta. Aí correia, Murilo, Natan. Murilo, chega batendo pra frente, Carlos Alberto, tem pra frente o Rodolfo, descola o toque de lado, recebeu o Carlos Alberto dentro da área. É bola desviada de cabeça, chega virou o São Paulo. Na dividida ganhou o lance, Murilo, ganha de fundo, ameaçou o cruzamento, trouxe pro pé direito, ele levanta e o Bressan tirando nesse segundo tempo. Corrêa, aí vem da marcação. Murilo. Pega ele de pé esquerdo, uma entrada da área, vem Natan, levantamento, desvio de cabeça, Murilo de pé esquerdo, bateu, gol e grande defesa. Ainda insiste o São Paulo, a tentativa de cabeça, quando o árbitro marca o tiro com o Cezinho, mas a cabeçada não foi das melhores, por outro ângulo, a melhor chance do jogo até aqui, Ricardo Gonzalez. Grande defesa, chega o Júnior, Sérgio Pano. Olha a pedalada do Murilo, hein? Boa jogada. Vem do Murilo. Fazer espaço pro cruzamento, rola mais atrás. Autoriza o árbitro. Vem pra bola Murilo, Murilo contra Marcelo Gói. Vem ele, devagar, de pé esquerdo. Gol do São Paulo. Murilo aumenta ainda mais o drama do Grêmio do Rio Grande. 22 minutos do segundo tempo. São Paulo que vai fazer mais uma substituição. Dá pra linha de fundo, o Rai, tentativa, sobrou, olha o chute. A bola foi tocada pra fora. Movimenta João Afonso. Erra o passo de João Afonso, Balduino. Sai jogando de lado com o Murilo. Bola, achou espaço. Evoluiu, deixou de lado pra Josimar. Se complicou, dois em cima dele. Foi desarmado. Murilo fica com a bola e despassa. Vai terminar o jogo aqui no estádio do Vale. Murilo. Vasconcelos. Novamente Murilo tentou o passe pra Jefferson Chumbinho. Vasconcelos de primeira. Troca bem passes. O time do São Paulo. A tentativa... Tá legal o lance. Tinha condição. Vai o Rai. Vai ele. Ajeitou, pé direito. Jogou mais atrás. Trabalha o time do São Paulo pra chegar e ganhar a finalização. Murilo. Juliano. Coloca pro nego. Colocou. Outra vez pro Juliano. Tenta... O goleiro Roger ajeita ali a formação da barreira. Vai pra bola. Murilo colocou. Espalma, Roger. Bota a bola pela linha de fundo. É escanteio pra equipe do São Paulo. Mais difícil ele que já não ganha. Disse Maurício Gasparetto. Há oito jogos no Gauchão. Aí o Murilo tocando bola na frente. Tenta responder a equipe do São Paulo. Tem o melhor ataque com 20 gols. O Grêmio se aproximou hoje. Chegou a 19. O Brasil de Pelotas tomou só três gols no Campeonato Gaúcho. É isso que a gente fala do planejamento e da sequência do Rogério Zimmermann. Manteve inclusive... Olha aí. Que bola pro Murilo. Vem pela direita. Ao lado da área. Fez o levantamento de cavadinho. Toque de cabeça. Passou à esquerda. Aí a bola sobrando pro Murilo no meio campo. Tenta armar a jogada ao camisa número 10 da equipe do São Paulo. Faz o lançamento longo lá pelo lado esquerdo. Vamos ver quem chega. Ganha arremesso lateral. Vem pelo meio com o Murilo. Vai tentando achar espaço pra fazer o passe. Conseguiu mesmo com desvio fazer a bola chegar até o Correia. Levou pro meio. Perna direita. Bateu. Soltou o goleiro. Olha o rebote. Gol! A virada pelo lado esquerdo pra Vasconcelos. Tenta pelo meio da área. Chumbinho dominou. Gol rolou atrás. A batida em cima do Pedrão. Vai pela linha de fundo. Vamos aguardar qual vai ser a postura do São Paulo de Rio Grande. E já tá com a bola aí. Murilo.